Olá, bom dia! A paz do Senhor, para você que chegou agora aqui. Eu me chamo Vanessa Santos e é uma alegria muito grande poder estar aqui com você, neste nosso momento de oração. Aquele espaço sagrado do nosso dia, em que voltamos os nossos olhos para Deus, buscamos a Tua presença e pedimos a Tua direção. Grandes são os livramentos que o Senhor vai te conceder neste dia, porque nós vamos entregar os nossos caminhos nas mãos do Pai. Ele vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de você e vai te abrigar debaixo das suas asas e nenhum mal irá te tocar. A providência do Senhor te trará abundância, prosperidade e fartura para todos os teus projetos. E o poder de Deus vai ser derramado sobre você e sobre toda a sua família, através dessa oração. Então fique comigo até o final, para receber todas as bênçãos de Deus neste dia. E já curta e compartilhe essa mensagem, para que ela possa abençoar mais vidas. E vamos profetizar com fé as nossas bênçãos para Deus. Senhor, me acompanha neste dia e realiza as minhas bênçãos em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 7 de agosto de 2021. E vamos juntos iniciar o nosso dia orando Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, para te agradecer por mais esse dia de vida. Entregamos a ti, meu Deus, tudo o que somos e tudo o que temos. Toma, Senhor, o controle das nossas decisões e nos mostra os caminhos que devemos seguir. Ensina-nos por onde devemos andar. Diga-nos, meu Pai, como podemos seguir os teus passos. Permita-nos ouvir a tua doce voz e tocar em tuas vestes. Capacita-nos, Pai querido, para entender os teus sinais. Revolta-nos, Pai querido, para entender os teus sinais. E abra o nosso entendimento para as tuas leis. Revela os nossos dons e talentos para realizar a tua obra. Restaura os nossos sonhos e restitui tudo aquilo que foi levado de nós. Renova as nossas esperanças, meu Deus, e reconstrói o que foi perdido. Faça a tua vontade na nossa vida. Realiza os teus planos em nós, Senhor, e nos preenche com toda a tua glória. Derrama o teu bálsamo sobre as nossas feridas. Cura as nossas dores, meu Pai, e sacia a nossa sede de ti. Purifica-nos com o teu poder e nos banha na tua infinita fonte de águas vivas e cristalinas. Ilumina-nos com a tua luz e nos permita conhecer mais de ti. Ensina-nos as tuas leis e nos mostra os teus mandamentos. Abastece a nossa mesa e derrama a tua abundância entre nós. Traga a tua provisão para o nosso lar e prospera a nossa casa. Multiplica os nossos pães, Senhor, e abençoe o nosso trabalho. Concede um emprego para quem está desempregado. Abra todas as portas e caminhos do sucesso. E traga a tua vitória para a nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmos 6, versículos 8 e 9. E diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos afastamos de todos que praticam o mal. E buscamos a tua presença. Clamamos o teu santo nome e te agradecemos por aceitar a nossa oração. Ó Pai querido, as nossas lágrimas foram vistas por ti. E a nossa súplica chegou aos seus ouvidos. O Senhor já tomou em tuas mãos a nossa situação e já está entrando com a tua providência. A nossa vitória já está reservada por ti e as nossas conquistas já estão se realizando em nossas vidas. O inimigo tentou destruir os nossos sonhos, mas o Senhor não permitiu que as forças do mal nos tocassem. As tribulações sacudiram nosso barco, mas a nossa fé impediu que as ondas nos derrubassem. O Espírito Santo de Deus se manifestou, acalmou os ventos e serenou o mar. O Senhor nos concede o livramento de todo o mal e nos afasta de toda inveja e dos inimigos cruéis e violentos. O teu poder repreende toda a seta venenosa que lançam sobre nós. Corta os laços de morte, tira todo o espírito dos vícios, elimina com todas as pedras e espinhos do nosso caminho. Derruba as muralhas, quebra as correntes e joga por terra toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direito, Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil caíram ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer que estamos muito felizes de andar contigo. Pois acreditamos no teu poder sobre nós e na tua força que habita em nossas vidas. Queremos, Senhor, conhecer mais de ti e desejamos entender os teus propósitos para nós. Enche-nos com toda a tua glória e derrama sobre nós a tua fonte de águas vivas e cristalinas. Que o teu Espírito Santo desça agora sobre nós e nos ensine a andar pelos teus passos e a fazer a tua vontade. Cuida da nossa vida, Senhor, abençoa nossa casa e a nossa família, restaura os nossos sonhos, restitui tudo o que o inimigo levou e reconstrói os relacionamentos. Pedimos, meu Deus, pedimos, meu Deus, que a tua luz ilumine os nossos caminhos e nos traga a tua abençoada vitória. E em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Fique com Deus. Amém.